Pensando em você, eu tive uma grande ideia. Eu quero ajudar ainda mais você a crescer na arte. Como? Corrigindo o seu desenho, mesmo você estando ou não dentro do curso. Então eu vou disponibilizar aqui um link para que você envie o seu desenho, para que então eu possa corrigir, dando dicas, o que você poderia melhorar, qual curso que você poderia fazer, aonde você está errando. E você coloca o nome e se você não quiser que eu cite o nome, basta dizer, não quero que diga o meu nome. E se você quiser, diga, eu quero que cite o meu nome. Não tem problema, eu vou respeitar você. A intenção primária é o quê? É ajudar a desenvolver a arte em você, no Brasil e um dia que está no mundo. Por quê? Porque nós precisamos usar o conhecimento para cada vez mais mudar o mundo. Então eu vou usar as minhas décadas de instrução, de pesquisa, de desenvolvimento na arte e vou apoiar você no seu crescimento. Então não perca tempo, clique no link, envie seus melhores desenhos ou aquele desenho que você quer dar uma analisadinha, não está entendendo o que está faltando, o que poderia melhorar, e eu então darei a resposta para você. Gostou então desta possibilidade? Então compartilha com a galera nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, dê um like aqui, deixe seu comentário, fala comigo e, principalmente, ative o sininho, assinatinha para garantir as notificações dos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho